Na prática, funciona assim. A avaliação de qualidade em saúde deve ser multidimensional. No GPS 2M, são monitorados e avaliados indicadores que são agrupados em quatro dimensões ou domínios da qualidade. Estas dimensões são ponderadas e podem atingir a pontuação máxima de 100. A dimensão estrutura agrupa os indicadores que medem o conhecimento e a capacitação dos profissionais de saúde e os recursos dos serviços envolvidos no atendimento. A dimensão eficiência está relacionada aos processos de trabalho. Os indicadores contêm informações de quão eficientes os serviços estão sendo entregues, ou seja, de que forma a qualidade é produzida. Na dimensão efetividade, temos indicadores dos desfechos clínicos, ou seja, os resultados na saúde dos pacientes atendidos. Todo o processo de qualidade em saúde deve objetivar a centralidade do paciente. Na dimensão experiência do paciente, são reunidos os indicadores que avaliam como a qualidade é percebida pelo paciente. Os desfechos e experiências reportadas pelos pacientes são partes fundamentais do processo de avaliação de qualidade. Aos indicadores que compõem cada dimensão, também são atribuídos pesos, de acordo com a pontuação máxima de cada dimensão. Com isso, calcula-se o score do indicador, sendo a soma destes scores o índice de qualidade ou performance, medida única de 0 a 100, que traduz a qualidade entregue pelo profissional ou pelo serviço de saúde avaliado. E como são produzidos esses indicadores? Os indicadores são sugeridos pela 2iM e validados pela instituição, considerando sua relevância, solidez científica e viabilidade de acesso aos dados. A coleta dos dados, que permitem os cálculos dos indicadores, se faz através de integrações com múltiplos sistemas, planilhas ou outra fonte de dados, para que possa gerar de forma consistente os indicadores que serão monitorados. Cada indicador possui um parâmetro de comparação. O modelo utilizado no GPS é chamado de bandas ideais, onde o valor observado em cada indicador pode ficar em diferentes faixas ou parâmetros, que são construídos a partir de algoritmos estatísticos que consideram histórico ou referenciais externos, ou ainda metas que podem ser definidas em conjunto com os avaliados. Veja um exemplo para o indicador média de permanência por especialidade. A definição prévia estabeleceu um peso máximo de 6. Ao verificar o valor observado do indicador e comparar com as bandas, vimos que para atingir 100% da pontuação, o valor observado deve situar-se na banda definida como referência. Nesse caso, ficou situado na banda de 90%. E é esse percentual que é aplicado sobre o peso atribuído ao indicador, gerando assim o score final para esse indicador. Os indicadores de efetividade e alguns de eficiência devem ser ajustados em função da complexidade dos casos atendidos. Este recurso permite a comparação de profissionais que atendem pacientes com distintas complexidades. O modelo permite ajustar o risco com base em agrupamentos de DRG ou ainda criando perfis diferentes de atendimento quando não há este agrupamento. O modelo permite ajustar o risco com base em agrupamentos de DRG ou ainda criando perfis diferentes de atendimento.